Para esse mês de junho, utilize o código TEC no CSGO.net e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Se você utilizar o código TEC, você ganha brindes. Nada de sorteios, são brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De 4 até 2 mil reais. Link do formulário para receber seu brinde tá aqui na descrição. Vamos lá, mano. O Lucky ganhou o sorteio. Vamos só esperar ele mandar a conta dele no Discord. Acho que mandou aqui. Vamos depositar a 4 doleta. Ó, o Vinicius Theodoro me perguntou como é que faz para ganhar brinde, mano. Os brindes do código TEC, rapaziada, é a partir do dia 10, mano. Eu vou começar as entregas. É do dia 10? Deixa eu ver que dia é dia 10, mano. É sexta-feira? É, pode ser. É essa sexta, caralho. É isso. Vamos logar aqui na conta do parceiro aqui. Ó, ele já depositou com o código TEC esse mês, hein. O que é esse, papai? Ó, 4 doleta, pai. Esqueça tudo. Ó, 4 dólares. O que ele vai ganhar de brinde? Ele vai ganhar ali, ó. Ele vai ganhar uma Glock 18 partido, mano. Ó, é isso que eu falo, mano. O brinde ajudou ele pra caralho, cara. Vamos ver se ele profitou, se ele ripou. Eu acho que ele tirou essa Alp Mortis aqui, né, mano? Foi isso? Tu tirou essa Alp Mortis, meu mano? Tirou 2 dólares e 70, né? 4 dólares é quanto? Ó, ele depositou 19 reais. E ele ganhou já 2 dólares e 72. Com mais 8 reais, ele vai fazer 21. Ele tá 2 reais no profit com os brindes, cara. Pra ver como o brinde ajuda, né, mano? Por causa do brinde que ele vai ganhar, ele vai ficar no lucro. Vamos depositar aqui por PicPay. Que é o método que eu acho mais rápido. Código TEC. 4 dólares. Vamos que vamos. Aí, rapaziada. Depositamos aqui na conta dele, ó. 4 dólar virou 5,60, mano. PicPay, pai. Esquece. Ele tem bônus diário, mano? Hum. Tem que recarregar 13 dólares. Tem que recarregar mais 5 dólar pra ele conseguir... Aí, Luke. Pega a dica, meu mano. Ó, se tu depositar mais 5 dólar, mano, Tu vai pegar uma caixa com 50% de desconto até 6,50, mano. Ou seja, tu pode abrir aqui, ó. Vou te dar a dica. Abre uma Isamu, mano. Caixa muito boa, véi. Vamos lá, mano. Aprimoramentos. Como essa grana aqui foi de graça pra ele, ele ganhou o sorteio. O que ele ganhar tá bom, né? Mas vamos tentar fazer com que ele ganhe muita grana, né? Primeiro 2 dólares. Vamos começar bem. Vamos começar a tentar ganhar uma... Ele já ganhou uma morte, né? Então vamos tentar uma Teres pra ele. 20% que é o que eu gosto, pai. Esquece. Beleza. Primeiro aprimoramentozinho só pra aquecer. Só pra ver como é que é a conta. Mais 20%, mano. Pra Teres. É um pouquinho menos, mano. Pô, mano. É isso? É isso. A Teres já garantimos, mano. No mínimo dos mínimos, você só sai daqui com 2 dólares. Abre caixa. Mas não vou abrir caixa. Porque o meu olho é muito certeiro, pai. Olha o que eu percebi aqui na conta dele, ó. Olha os últimos aprimoramentos aqui na conta dele, ó. Olha isso. Deu ruim, 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 deu ruim. Tá na hora de dar o bom, né? Então por isso que eu tô falando. Mano, é o olho, filho. Vocês nem perceberam que eu tinha olhado. E eu tinha olhado, mano. Deu ruim nas últimas vezes que ele abriu caixa aqui. Quer dizer, fez aprimoramento. Tá. Já pegamos a Teres. Vamos tentar pegar uma Black Lotuszinha pra ele pra ele ficar feliz. Mas... Mesma coisa, mano. 19%, mano. É o que eu gosto, mano. Mano, já garanti pra ele quase 4 DOL, pai. Vamos nessa, pai. E praticamente só gastamos bônus, véi. Vamos tentar conseguir agora pra ele? Hum... Não sei. Alp Mortis ele já tem, né, mano? Cara, vamos tentar conseguir essa Galil aqui. 19% também, mano. É o que eu gosto, pai. Conveio. Tá. Faz pouca porcentagem. Depois desse aqui. Nesse ou no próximo aprimoramento vai dar bom, mano. Cara, vou tentar conseguir uma Morte de novo, mano. Sinto muito, mas a Morte quase sempre vem em aprimoramento. Deu uma resetada agora no aprimoramento. Isso aqui não foi muito bom não, mano. Mais. 19%. É, na Morte tá resetando bastante. Quase deu bom. Mais umzinho. Tá... Vai, Morte de novo, vai. Tá, vamos diminuir pra 1 dólar. A gente tá ficando sem saldo e os aprimoramentos vêm aqui não deu muito bom não, pai. E beleza, mano. Ó, já passamos dos 4 dólares que a gente depositou, mano. Já tamo bem. Agora eu vou subir isso aqui pra 2 dólares de novo, mano. Vamos tentar conseguir agora pra ele? Ah, Alp Mortis, mano. Dá pra tentar alguns aprimoramentos de 19%. Aí, pô. Alp Mortis, mano. E vai ser daqui com muita grana, pai. Muita grana. Agora, como o Fusion falou, vamos tentar aprimoramento com pouca porcentagem. Já tamo bem, já tamo no Profit. Tá tudo muito feliz. Cara, vamos tentar 5%. Dá pra tentar 2 aprimoramentos de 5% de chance. Existe um mundo, né? Se for pra gente ganhar, a gente vai ganhar, pai. M4 4001, ó. All in. 5% de chance. Existe um mundo, né? Vamos que vamos. É, mano. Não deu bom, mas... Cara, a gente vai sair daqui com 6,76, pai. A gente depositou 4 dólar na conta do parceiro, velho. Código tech. Mano, é o código tech. Certo. Ainda nas minhas mãos. É isso que é isso, né, mano? Mas tem como. Porra. 4 skinzinhas novas. Será que ele tá feliz? Porra, feliz demais, filho. Ah, ninja. Como eu ganhei sorteio, eu posso ganhar brinde ainda? Aí não, né? Aí tu me quebra, né? Ó, chegou a up morte já. Cusum, na tua conta esquece, mano. A tua conta, mano. Foi feita pra dar dinheiro pro CSGO.net. Vou depositar pra participar do sorteio. Mano, o sorteio é pra geral do chat, mano. Mas se quiser depositar, me ajuda, né? Se você ainda ganhar brinde. Chegou a exoesqueleto. Ó, veio a Black Lotus já. Já veio, sei lá, mano. Já veio a Mortis, exoesqueleto e Lotus. Morte, exoesqueleto e Lotus. Faltava a Teres. Chegou agora. É isso? Não, ainda não chegou. Vamos ver quanto que a gente já fez em reais, mano. Vamos ver se a gente tá bem. Ó, 8,59. Mas, mano, a gente tá muito no Profit, velho. Marca 4,57. Caraca, viu? Muito abaixo. A EZ, velho. Ah, a EZ é 1 dólar. Ah, tá. E a Lotus é 9,60. Cara... Tem a Teres. Sem a Teres chegar, eu joguei 22 reais. 22,76. E eu depositei 19,38, mano. Sem a Teres. A Teres acabou de chegar. Fui bem desgastada, mano. 10,93 a Teres. Beleza, pai. Olha isso, mano. A gente chegou 33,69 e a gente depositou 19,38, mano. Foi isso? 19,38. Mano, a gente saiu daqui com 14 reais de lucro. É isso, pai. Código Tech. Como que vamos?